Fala aí pessoal, aqui mais uma vez o Marcel fazendo um vídeo de World of Tanks, dessa vez com o tanque T-44, fazendo um joguinho na tela de Winter Himmelsdorf. Esse tanque, já fiz um vídeo, é o segundo vídeo que eu estou postando no YouTube com esse tanque, é o tanque russo, tanque médio bom, ele é o antecessor do T-54, que é, chega no T-54 na árvore tecnológica, se divide no Object 110 e no T-62A. É, nós começamos perdendo o jogo, vocês podem ver. Não conseguimos penetrar a vantagem inimiga. Conseguimos dominar aqui o ponto alto aqui do mapa. E estamos, e nos recuperamos do jogo, virando o placar do jogo, 5x4, agora eles empatavam 5x5. Conseguimos pegar um carinha já. Os caras viraram de novo, 8x6 para os caras, 8x7 para os caras. E vamos que vamos. O cara quer me pegar, ó. Vamos entrar. Um foi dessa vez. Calveu um S ali. O cara, pelo jeito, tá fora. Como essa tela é curta E esse trick é rápido Dá tempo de chegar ainda Para impedir a dominação Na nossa base Para impedir a dominação É isso aí pessoal Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtam e até mais Até a próxima